olá germano então a proposta que eu quero passar é construir uma cadeira é e eu vou mostrar mais ou menos como isso vai ser feito um pouco preocupado com o tempo eu vou começar com um retângulo de 100 por 100 é usei o atalho r vou usar o atalho p para levantar ele até 150 e aí eu tenho um grande bloco vou no fundo desse desse bloco e vou fazer retângulos que vão ser as pernas da cadeira de 20 por 10 4 4 4 pés na gente por 10 é aperto e solto né não fico preso e pressionando digito aqui 20 ponto e vírgula 10 e eu vou levantar isso aqui usando o atalho p até 140 está aqui 140 porque porque isso aqui já é o nosso o nosso assento essa cadeira que eu tenho como modelo ela tem um ela tem um detalhezinho aqui que eu vou fazer eu usei o atalho l de linha para criar 10 e eu vou fazer um quadrado também de 10 aqui e eu vou pegar esse quadrado e vou juntar aqui eu vou tirar daqui pra ficar bonitinho assim também vou fazer o mesmo aqui é l vou marcar 10 e fazer um quadrado de lado 10 em que eu vou puxar e levar até essa outra base vou tirar essas linhas e a nossa cadeira ficou um banquinho agora como se é um banquinho mas eu quero que seja uma cadeira então vou fazer um encosto encosto vou olhar por cima aqui vou levantar de novo 20 por 10 igual a gente tinha feito antes 20 por 10 vou levantar com a tela a tecla atalho p mais 150 e vou pegar isso daqui e vou deixar o mesmo tamanho que até aqui a tecla p é na equidistância né aqui atrás eu tenho o tamanho 80 ok é eu vou separar isso daqui de uma forma de deixar as coisas simétricas e aí eu vou deixar assim ó é 15 aí eu vou deixar 8 6 8 6 8 15 pronto fechou eu vou fazer retângulos a partir do 8 com com dimensões 10 e 8 aí de aqui ó vai tá 6 e 10 e 8 de novo 6 10 e 8 e o último 10 e 8 opa 10 e 8 tá indo pro outro eixo eu posso usar esse atalho eu apertei a tecla pra cima pra forçar que ele fique aqui e só tá indo lado errado lado errado lado errado lado errado de novo apertei pra cima e agora ele tá correto eu pego isso eu vou levantar até aqui com o atalho p levantar até para que todos fiquem é iguais aqui certo então até aqui até aqui até aqui e até aqui pronto todos estão iguais pra ter como base essa cadeira aqui tem quatro negocinhos mas ela é boleada então esse boleada eu vou fazer assim ó vou pegar esse aqui vou levantar por mais 15 e aí eu vou pegar a linha e vou descer 15 eu já sei que ele tá aqui eu vou criar um grande bloco aqui porque eu quero puxar esse cara pra que todos agora pra que todos agora tenham contato com ele dá menos um aqui pronto fechou só que ele é boleado aí como eu vou fazer eu vou pegar a linha e vou vir aqui de 0 até 15 eu quero vir daqui até 15 também foi até 15 vou nessa opção aqui né que é o arco de dois pontos vou de 15 a 15 e vou procurar a reta tangente aqui achei a reta tangente atalho p e vou tirar isso daqui pronto deu efeito do boleado mas ele é boleado tanto dentro como fora então como eu vou fazer isso tecla R vou fazer aqui um quadrado de 10 por 10 ou expandir ele até aqui até o limite vou usar o recurso de novo do arco de dois pontos vou de uma ponta a ponto e vou digitar 3 e vou sumir com essa parte daqui também e aí eu fiquei com o meu arco tanto lá de dentro como do lado de fora não vou fazer por questão de tempo mas da mesma forma que eu fiz pra um tem como fazer pro lado de cá e essa é a minha cadeira só fazer a mesma coisa que eu fiz do lado de lá e essa é a minha cadeira valeu obrigado e até mais deucht eu tô precisando de quatro com e também eu vou fazer o meu arco de três e aí eu vou fazer as duas